Música Fala meus jovens Rondonense da Rodagem, abrindo mais um vídeo aqui pra vocês Como é que vocês estão? Só na expectativa? Nós estamos aqui na correria como sempre, não pode parar o movimento Bora pro vídeo! Então meu povo, nós estamos aqui numa fazenda Eu e a Jasmine vamos passar aqui mais ou menos uns 3, 4 meses nessa fazenda A gente vai fazer uma grande operação nessa fazenda E a gente quer compartilhar com vocês esses 3 meses, esses 4 meses da nossa vida né Na correria como sempre, não pode parar o movimento Pra quem não sabe, o rondonense da rodagem aqui É operador de máquinas pesadas, operador de pá carregadeira Aqui a gente vai fazer um manejo, manejo florestal Aqui uns 3 a 4 meses aqui A Jasmine é uma grande romaniadora também na correria né Não pode parar o movimento E a gente vai passar esses 3, 4 meses aqui parado né Dando uma descansadinha do trânsito, da correria E aproveitar pra ganhar uns troquinhos bons, uns troquinhos do jeito Pra gente dar uma tranquilizada na nossa vida financeira também Então meus jovens, vamos estar mostrando todas as nossas ferramentas de trabalho Como que é viver no manejo, no matão, parado E como que funciona a vida florestal né Que isso Que eu acho que o Youtube não tem vídeo sobre isso Não tem vídeo, então é um conteúdo novo pro canal E... E o bom que vocês vai ver como funciona o movimento né Nessa questão de manejo Que muita gente não sabe nem o que que é manejo Isso A gente vai subir ali no morro Pra ter uma visão maravilhosa Desde antes eu tava falando Vamos subir lá naquele morro Tirar umas fotos Filmar lá por cima Bem alto E pra quem não sabe O rondonense da rodagem aqui Todo ano ele tira uns 2, 3 meses Pra tá mexendo com pá carregadeira Porque... Paixão né Paixão né Não adianta A gente cresceu em cima de uma pá carregadeira Então é uma paixão A gente sempre tira no ano da gente 2, 3, 4 meses Pra tá mexendo com pá carregadeira E... Esse ano De 2023 Chegou a hora de nós Tá fazendo Esse trabalho né E... Como a gente já tem um canal A gente vai tá mostrando pra vocês Como funciona A questão de manejo A questão de brutalidade No meio do mato E também é um conteúdo bom Um conteúdo maravilhoso pra vocês É um conteúdo inédito né Eu acho que no YouTube Tem pouco vídeo sobre isso Ou acho que nem tem vídeo sobre isso E é uma coisa que vocês vão aprender Né E... Mais um conhecimento De como funciona essa vida florestal Vida de gato Ai mô... Mô... Tô morrendo pra subir esse morro Ai ó... Tem que exercitar Meu Deus gente Tem que fazer muito exercício Caramba Esse morro pra subir É dar trabalho Gente... Gente sabe que eu tô analisando Jasmine de vestido com a meia mais grande que o pé Ai meu Deus Que estilo louco Uma meia hora grande Tô pensando que vai pro futebol de vestido Meia de um e meia de um Não é engraçado que a meia dela Olha aqui gente Tem uma... Tem uma... Um azul Azul e uma preta E uma preta Muito doido Cara nós tem que... Nós tem que ir lá em cima Ó Ô Jasmine Mas não é... Acho que não é por aí É por reto não é? Eu acho que é reto aqui Ai meu pai Meu Deus do céu Será que vai? Dá pra subir lá em cima Será? Já tô morrendo já gente Então meu povo Eu vou deixar uma foto aí do ano passado Que eu trabalhei Né? Que eu mais as meninas assim A gente gosta de ver tudo Tudo ao mesmo tempo né? De tudo um pouco Então a gente sempre no ano A gente para uns 3 meses 4 meses Né? E a gente para mais trabalhando né? No que gosta Aí eu vou deixar uma foto aí É... No vídeo Vou deixar uma foto aí no vídeo É... Do nosso trabalho Que foi executado o ano passado Né? Só pra vocês terem uma ideia Do que a gente está falando E... Esse ano vamos começar Acho que daqui um... Uns 10 dias Já vamos começar as operações E a gente vai estar gravando pra vocês E... E ter esse conteúdo maravilhoso E vocês vai ficar muito... É... Agradecido pelo conhecimento Que a gente vai trazer pra vocês também Essa questão Que tem gente que não sabe Nem o que é manejo né? Essas coisas Alguns sabem Alguns não Então um conteúdo novo no canal E vai ser maravilhoso pra nós Alma de moleque Só pensava em acelerar o gigante Alô operadores de máquinas pesadas De todo o nosso Brasil Então parabéns guerreiros Não sei se... Quero morri amor Só pra ver a vista Então vamos mostrar a vista Para os meus jovens daqui Dessa fazenda linda e maravilhosa Gente olha aqui Olha que fazenda maravilhosa Olha isso Olha isso Olha lá Vocês estão vendo a combinha Tá meio escuro Mas vocês estão vendo a combinha Então Olha isso Olha isso Olha isso É muito lindo É maravilhosa essa vista ou não é? Rapaz do céu Ai que fresquinha Mas é uma coisa que eu vou falar pra vocês Sítio Fazenda Sítio Interior É maravilhoso né amor? É Nós gostamos demais Nós vivemos uma vida É muita correria Nós experimentamos um pouco cada coisa Mas a gente gosta de sempre tirar 3, 4 meses Pra gente ficar de boa Mais isolado Sem muito ir na rua A gente praticamente vai uma vez na rua né amor? Quando a gente está executando o trabalho Vai uma vez na rua só Né? E... Mas o bom né que tem Hi-fi Hã? É Tem hi-fi pra nós Tem comida É muita mesa Então a gente vai estar gravando tudo pra vocês E olha que vista linda 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 Olha Sabe que eu estava pensando Que aqui dá uma casa Muito topo Ai o rondonense da rodagem tem uns Que sabe fazer Ele já está até fazendo aqui As metragens da casa Fazer redondo Assim Muito linda Fazer os carros subir por ali Que é o lugar mais baixo E o melhor disso E a vista E o melhor disso é essa vista né Olha que vista linda que você tem Tá vendo lá onde passou a solta? Olha lá passou a solta Olha que vista linda Essa é a BR-364 Olha meu povo E a gente está atualmente No estado do Acre Já tinha até um inscrito aí Já Querendo saber né Ele falou assim Uai E vocês foi Lá na rua E voltou pro mesmo lugar né Sendo que deu 25 Vai e 25 pra voltar né Ele falou assim Rapaz Ele botou na cabeça Falou assim Rapaz Exo exo Aí trabalha na fazenda Como que ia voltar pro mesmo lugar né Que até a questão do vídeo Que a gente postou aí Que a Kombi atolou Nesse barro aqui Aí ele teve que ir na rua É Aí inclusive ele até comentou lá né Daí eu peguei e falei assim Falei ó A gente O próximo vídeo A gente vai estar esclarecendo Pra vocês Sobre essa questão né Porque ele viu Nós voltando pra fazenda né Então é isso gente A gente vai ficar Três meses aqui É Provavelmente Depois que começar o manejo A gente vai postar Vídeo todos os dias Pra vocês Né E Também é um conteúdo novo Pro canal E vocês vão adorar Também é só vendo Kombi Só vendo Kombi Só vendo lugar bonito Praia Praia também né Praia e lugar bonito E Kombi né Eu acho que A gente tem que trazer Uns conteúdos novos Pra vocês E a gente vai Usar isso Pra usufruir Desse trabalho né E A gente vai ganhar Uns troquinhos também Pra questão Nessa questão da gente financeira E Descansar um pouco Das vendas Descansar também Um pouco das vendas né Ficar de boa No sítio Na fazenda aqui Né E mostrar Essas coisas legais Pra vocês Eu sei que muita gente Não sabe nem o que Que é um manejo Florestal Então a gente vai Mostrar um pouco Do nosso trabalho Que a gente faz também O nosso trabalho Tirando Essa questão De vendas O trabalho mais bruto né O mais bruto Que eu gosto De fazer esse trabalho Eu gosto de fazer Eu acho que Eu até falei pra Jasmine O dia que acontecer Que Deus me abençoar Que eu ficar Podre de rico Eu vou fazer que nem minha mãe Minha mãe fala assim Podre de rico Eu ainda vou continuar Fazendo uns dois Três meses Numa picarregadeira Porque Deus Nos meus dezesseis anos Né Aprendi essa profissão E me aperfeiçoei Mais nessa profissão E uma coisa Que a gente tem Pra falar pra vocês A Jasmine É apaixonada Por essa profissão né amor Quando eu Quando eu fico Operando a máquina Ela fica Meu Deus Que homem Eu acho Choco demais Mas não é verdade É Então é uma coisa Que a gente gosta Então todo ano A gente tira Três, quatro meses Eu sei operar Ele me ensinou A Jasmine dirige caminhão Dirige tudo quanto é trem Também Que eu ensinei Ela não tem habilitação né Mas ela sabe Operar na prática Carregadeira também Ela mexe também Na prática Não tem habilidade Que nem eu né Porque eu há muitos anos Trabalhando Deus nos meus dezesseis anos Mas ela sabe Ela sabe mexer também E é muito E é muito bom isso Então o Rondonense da Rodagem Tinha isso pra falar pra vocês Meus queridos jovens Jovens Os homens e as mulheres Do outro lado da tela Tudo de bom A gente Você está no nosso coração A gente tem muito carinho Por vocês E quem gostou desse vídeo Deixa o comentário Que vai ajudar a gente Deixa o comentário Um likezinho Gente Deixa um like no vídeo Que vai ajudar nós bastante E outra A gente vai ficar uns quatro meses Trabalhando aqui Vai vir coisas boas Vai vir aquelas Aquela Aquela Mostra o Zorubu Oh meu Deus Gente eu não dou conta não Tudo de bom e valeu Valeu O que vai ajudar a gente A gente vai ajudar a gente Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma